Olá pessoal, venho aqui falar com vocês um pouco sobre essa questão do rol da ANS, que recentemente foi entendido em votação no STJ como sendo um rol taxativo e não exemplificativo. É uma notícia triste, infeliz e deve sim impactar negativamente as famílias dos autistas aqui no Brasil. Entretanto, venho aqui compartilhar com vocês uma atitude prática que eu, juntamente com outros colegas de ativismo, tomamos por meio do Instituto EcoProject, ao qual eu faço parte do conselho. Primeiramente, quero contextualizar um pouco dessa discussão. Se você já entende já sobre os impactos do rol exemplificativo e taxativo, até sugiro que você adiante o vídeo. Mas, de qualquer forma, acho importante aqui darmos um mínimo de contexto para quem ainda não está tão por dentro ainda dessa discussão. Basicamente, o rol da ANS, a Agência Nacional de Saúde, é utilizada como referência sobre o que os planos de saúde precisam ou não cobrir. Quando você vai lá e contrata o plano, o que está lá nesse rol da ANS seria o que o plano de saúde precisaria, no mínimo, arcar, cobrir quando você precisa de determinado serviço. O que ocorre em casos de autismo é que, frequentemente, esses casos demandam a luz da literatura científica, ou seja, o que tem sido demonstrado na literatura científica, que funciona, são intervenções multiprofissionais. Muitas vezes a gente vai focar em intervenções globais, ou seja, não somente focado na fala, não somente focado em um aspecto do autismo, mas sim focado em diversos marcos que são importantes para o desenvolvimento da criança, do adolescente, enfim, do indivíduo como um todo. E, é claro, isso inevitavelmente envolve diversos profissionais, fono, físio, TO. E aí, é claro, existem diversas práticas que podem ser utilizadas, procedimentos, tecnologias que podem ser utilizadas em contexto de terapia, de intervenção, que realmente têm demonstrado que isso pode trazer ganhos para autistas. Que, no caso, muitas delas são baseadas na análise do comportamento aplicado, como a gente já viu aqui no canal anteriormente também. Mas, é claro, não somente. Existe integração sensorial de Ares, por exemplo, que tem demonstrado objetividade também para casos de autismo, exercício e movimento, intervenções mediadas por música, intervenções também auxiliadas por tecnologia, que é o meu principal campo de estudo, também tem demonstrado cientificamente que pode agregar para os autistas. E também psicoterapia cognitivo-comportamental para desfechos de ansiedade e depressão. Em casos como o meu, por exemplo, assim funciona muito bem. Tendo em vista que há demonstração científica de que essas práticas funcionam, é claro que a família que contratou um plano de saúde vai buscá-las para oferecer ao seu filho. Entretanto, as famílias, ao solicitar ao plano de saúde esse tipo de cobertura que os filhos necessitam para garantir o seu melhor desenvolvimento, muitas vezes os planos de saúde se negam, encontram uma certa resistência. E aí, é claro, a família tem que seguir a via judicial. Por essa via judicial, algumas famílias que têm uma criança diagnosticada com autismo, ela pode conseguir uma liminar. Por via das dúvidas, o plano garante, a criança vai sim fazer a terapia, vai sim fazer a intervenção. E enquanto isso é julgado, a criança está ali se desenvolvendo, está ali fazendo intervenção. Mas aí, é claro, ao longo desse julgamento, o plano de saúde se defende, né? E ele usa contra-argumentos aí para justificar que ele não precisaria arcar com toda essa terapia que a família, que o médico da família, por exemplo, os profissionais de saúde estão recomendando. Um dos principais argumentos costuma ser justamente o plano de saúde dizendo que, não, o autista não precisa de tanta terapia assim, não. Muita terapia vai até cansar o autista. É melhor ele fazer menos. A gente oferece uma hora, duas horas de fono. A gente oferece uma sessão de psicoterapia para ele por semana. Está tudo bem, a gente já arca com isso e é isso que importa. Eles argumentam isso enquanto, é claro, tentam desqualificar e selecionar estrategicamente alguns artigos na literatura científica que supostamente demonstram que não precisa de tudo isso aí, não precisa desse tal de aba aí que a gente pede. E outro argumento que é utilizado é dizer que esse tal de aba, esse tal de integração sensorial de Aires, enfim, seja lá qual for a prática, com evidência que a criança precisa, o adolescente precisa, nem sequer está no rol da ANS. Logo, a gente não tem que arcar com isso. E este aqui é o ponto da discussão toda. Muitos juízes têm entendido até então que aquele rol é meramente exemplificativo, ou seja, aquele ali é o mínimo que o plano tem que cobrir, mas não quer dizer que, se não está lá, quer dizer que ele não precisa cumprir. Ou seja, ele não é taxativo, ele é meramente exemplificativo. Só que, infelizmente, como a gente já sabe, houve uma votação no STJ, que é um tribunal superior, que suas decisões são utilizadas muitas vezes como referência por outros juízes de primeira instância que vão julgar a procedência, se o plano deve ou não deve arcar com essas terapias que os autistas precisam. E o entendimento do STJ foi que, na verdade, esse rol da ANS é taxativo com algumas ressalvas. Se tiver evidência científica, ainda tem que cumprir. Mas, em geral, ele é taxativo, não é exemplificativo, não. E, é claro, isso gera uma situação de incerteza, insegurança, revolta. E isso gera também motivação para buscarmos outras vias de conseguirmos, enfim, em ter o que é básico, no meu entendimento, que é educação e saúde de qualidade para autistas. Bem, uma das vias para pôr um ponto final nessa discussão se o plano tem que arcar ou não com as intervenções para autismo é justamente ter as intervenções para autismo, as que eles necessitam, lá incluso no rol da ANS. E aí vem a pergunta, então, como conseguimos para que os procedimentos, as intervenções baseadas em evidências para autismo sejam incluídas no rol da ANS? O CONITEC é um órgão técnico científico que conta ali com uma comissão, então, para avaliar, principalmente em base da literatura, das evidências científicas, o que pode ou não, o que deve ou não ser incorporado ao SUS e, por consequência, ele também pode recomendar impactar o que vai ser incluso no rol da ANS. Eu, juntamente com outros colegas de ativismo, que também possuem um repertório técnico científico, redigimos ali um documento para que essa questão seja estudada, seja revista, e encaminhamos isso para o Ministério da Saúde. O objetivo desse documento foi justamente esclarecer, discorrer sobre as evidências científicas que envolvem as melhores práticas para o autismo e também questionar alguns pareceres anteriores emitidos pelo CONITEC e, na nossa interpretação, tem alguma conclusão equivocada sobre quais são as melhores evidências, quais são as melhores práticas para autismo. E é claro que, infelizmente, esse não é um procedimento de consequências instantâneas. Entretanto, estamos sim trabalhando, estamos sim pressionando aí para que, de alguma forma, a gente consiga o que é de direito básico, na verdade, no meu entendimento, para os autistas aqui no Brasil. E um último raciocínio, uma última coisa que eu gostaria de dividir aqui com vocês é que eu acho lamentável que, além de todo o esforço que a gente precisa ter para demonstrar a realidade do autismo para esse governo, do que a gente precisa de esforço para demonstrar a realidade, a necessidade de intervenção de terapia de qualidade para os autistas aqui no Brasil, além disso, a gente também precisa lidar com uma determinada corrente, com um determinado discurso de ativistas aqui do autismo no Brasil que estão utilizando, estão propagando exatamente os mesmos argumentos que os planos de saúde estão utilizando para se defender da obrigatoriedade de cobrir essas intervenções, essas terapias aí para algumas crianças, para famílias que estão tentando acessar esse direito pela via judicial. Aqui estou me referindo a, principalmente, os ativistas que fortalecem um discurso anti-aba, essa antipatia, como em outro vídeo aqui também já expliquei um pouco melhor sobre essas tretas que rolam aí na comunidade. E é claro, eu entendo que muitos ativistas propagam esse discurso não por malícia, ou enfim. Existe um equívoco muito básico, teórico, científico, por parte daqueles que propagam isso. Existem sim profissionais que dizem que fazem aba somente para entrar no mercado e conseguirem uma cartela maior de clientes, sem se preocupar com ética, sem se preocupar com qualidade, fidedignidade de aplicação. Mas é extremamente irresponsável propagar um discurso condenando uma ciência como um todo, sem sequer considerar, sem sequer entender o que na prática uma boa intervenção baseada em aba pode ser. Fazendo um paralelo a essa lógica ativista, sabemos hoje que a inclusão e as escolas não estão em seu melhor estado, ainda falta muito para o ideal. Mas nem por isso faz sentido um discurso ativista que devemos fechar as escolas, que as escolas são ruins e logo elas não devem existir. Então realmente me preocupa e me entristece notar que autistas estão irresponsavelmente propagando esse discurso anti-aba sem sequer considerar as consequências que isso gera, como por exemplo nessa situação sobre o rol taxativo e o rol exemplificativo e o impacto que isso tem em muitas famílias e muitos autistas aqui no Brasil. Entre os protestos contra uma possível interpretação do rol da INS como taxativo, surgiu a hashtag. Hashtag rol taxativo mata. E realmente rol taxativo mata. E discurso irresponsável de ativismo contribui para o entendimento do rol taxativo. O rol da INS como taxativo mata. 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 Obrigado.